O IBGE apresentou nesta quinta-feira um pequeno raio-x do país. É uma prévia para treinar os técnicos para o censo do ano que vem. A população de pequenas cidades segue encolhendo por causa do desemprego. Seu Almir criou uma grande família na cidadezinha de Engenheiro Paulo de Fronten, no interior do Rio de Janeiro. Mas... Tenho quatro filhos e onze netos. E nenhum deles estão aqui. Das 27 localidades visitadas no país, esta foi onde o IBGE ouviu mais moradores, entre novembro e fevereiro, no treinamento de técnicos do censo, que começará em agosto. Nossos relatórios estão sendo aperfeiçoados, o nosso sistema de GPS também. Então isso tudo serviu para a gente poder chegar no censo bem. Essa prévia do censo mostrou que o Brasil continua tendo mais mulheres do que homens. E que um sexto da população é idosa. Outro dado chamou a atenção. Em Jardim Olinda, no Paraná, e em Paulo de Fronten, o número de habitantes caiu em relação ao último censo. Aqui na cidade, em 2010, havia três moradores por residência. Agora a média é de dois e meio. A diferença pode parecer pequena, mas representa uma grande evasão populacional. Mil e oitocentas pessoas a menos do que o esperado vivem em Paulo de Fronten hoje. Uma das explicações para isso é a falta de emprego, sobretudo para os mais jovens. As vendas andam fracas para o Juliano, mas conseguir emprego fixo é ainda mais difícil. Aqui nós temos uma fábrica de latetes, que é onde é o emprego de cartesanagem onde consegue, e tem a prefeitura. Cabe ao serviço público evitar o surgimento de uma cidade fantasma. A geração de emprego e renda vem associada, saúde, educação. Acho que o momento é esse. Seu Almir não perde o otimismo. O meu pai tem 91 anos e ele fala que nós estamos no paraíso, entendeu? Porque ele teve muita dificuldade, eu já tive menos e assim vai. A vida é isso aí.